Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou ensinar como você está colocando seu nome na tela de bloqueio do seu dispositivo Sei que tem interesse de estar colocando seu nome ou até mesmo em uma frase que você gosta na tela de bloqueio Mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal Bom pessoal, estou usando aqui um J7 Prime E para você estar adicionando seu nome na tela de bloqueio, você vai estar acessando aqui as configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo aqui até encontrar a opção de tela de bloqueio Você vai estar acessando ela Aqui em tela de bloqueio pessoal, você vai vir nessa opção aqui, informações de contato Você clica nela E aqui pessoal, já dá a opção de você estar escrevendo o seu nome ou uma frase que você gosta Que você quer estar adicionando na sua tela de bloqueio Vou estar adicionando aqui um nome E depois de você ter adicionado o nome pessoal, você pode estar aqui adicionando emojis também Você pode estar adicionando um emoji que você goste E é só clicar aqui em concluído pessoal, depois de você ter adicionado o nome e o emoji Você clica aqui em concluído E pronto pessoal, quando você vir aqui agora na sua tela de bloqueio Você for desbloquear, vai estar mostrando aqui o nome ou a frase que você escolheu Função aí bastante interessante pessoal E é basicamente isso, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima E aí